Você freguês vai chupar o sangue da macóia, sabia disso? O Drácula é testemunha, você sabe por quê? Porque eles enlouqueceram, é fabricação própria, tem uma qualidade muito legal e colocaram umas promoções que são assim de você cair sentado, quer ver? Bermudinhas, olha, tudo em brinca, 14 onças, você vai levar 3 bermudinhas por 5 mil cruzeiros. Legal essa, né? Peraí que eu vou colocar aqui e já volto no minutinho. Calças, a mesma coisa, 3 calças, calça semi-bag, um brin legal, com detalhes, 3 calças por 5 mil cruzeiros. Demais, não é? Bermudinhas em saja, freguiadas em várias cores. Você vai comprar 3 bermudinhas dessa por 3 mil cruzeiros, olha os detalhes, que legal, gostou? Tô certa, Drácula? Ele disse que sim, camisas em popelina, em manga curta ou manga longa, você vai levar 3 por 2 mil e 500 cruzeiros. Você quer mais promoção que isso? Isso é realmente você chupar o sangue da macói, que fica na Avenida Penha de França, 661, telefone 941 5035. Hoje, já tá aberto agora com o Drácula aqui te esperando até as 22 horas, domingo até as 18, e segunda-feira até as 18, você não pode perder de jeito nenhum.